Um outro jeito bem legal de fazer curva é a curva com greve, quando você abaixa e segura na borda do skate. Quando você for fazer a curva com greve para o lado das suas costas, você vai abaixar, ficando na ponta do pé de trás e trazendo seu joelho para dentro. Com o joelho para dentro, você vai segurar por fora da sua perna, no meio do shake. O segredo do sucesso na curva com greve é quando você segura no skate, você vai usar a força do seu braço para puxar o peso do corpo para trás. Ele não depende só do peso do seu corpo, você precisa puxar com o braço. E aí o segredo para você fazer a curva com greve para o lado que você está olhando, é abaixar do mesmo jeito, com o joelho para dentro, mas você vai segurar embaixo do seu calcanhar. É importante lembrar que a única regra de verdade do skate é a diversão, então se divirta bastante praticando essas lições que a evolução vai chegar com certeza.